Oi meus amores aqui do meu canal, gente, olha o que está acontecendo hoje, um milagre na face da terra É sim, é sim, eu já chamei ele pra gravar 500 vezes e o chão foge Gente, é o seguinte, eu abri caixinha de perguntas lá no Insta e vim aqui responder pra vocês em vídeo aqui no canal, entendeu? Pra vocês conhecerem mais sobre este casal aqui, pra quem não sabe, esse aqui é meu namorado, Matheus Vagnas Vamos lá, onde vocês se conheceram? Chamei ela pro casting, né, pra ver se ela passava num teste, pra gente gravar o vídeo junto Cast? E aí ela passou e a gente fez os tweets juntos Mas eu tô brincando, foi minha empresa Ari, que já conhecia a Ari Foi lá, convidou ela pra gravar um vídeo, lá pra divulgar minha música, né, Raparigueiro, que a gente lançou aí esse ano Bota aí um pedacinho aí, editor Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas o meu coração E aí, enfim, aí depois disso ela chegou lá, conhecemos, né, ela quase quebrou o pé, ponto isso Foi lá gravar comigo, aí pisou em falsa, aí eu já comecei a gostar dela Sim, desse meu jeitinho doidinha de ser Aí eu já chamei ela pra jantar, e aí depois ela foi lá e... É, resumindo, é isso, o boi do trabalho, gente Isso aqui é um artime, sensacional, por que vocês não moram juntos? Então, a minha mãe fala que não sabe pra que que eu e ele é no bom apartamento Porque a gente, porque a gente parece que fica brincando de casa, cada dia a gente tá numa casa diferente Eu gosto de cada pessoa ter nossas individualidades, tipo assim, eu tenho minha casinha, ele tem a dele É, no futuro, sei lá, vai... A gente pode morar junto no futuro, mas pelo menos agora eu acho que tá muito cedo É, esse é o detalhe principal, tá muito cedo aí a gente conhecendo esse ano, já tá me namorando E a gente, eu acho que nunca é tarde demais pra você conhecer muito aquela pessoa, entendeu A gente se conhece, mas é importante, tem que ficar junto, tem que viajar, tem que fazer umas viagens só nós dois Ficar só nós dois juntos, sabe, eu acho que morar junto é quase um casamento Hoje em dia a galera, tem tanta gente aí que não é nem casado Exatamente Ele que tá o apresentador aqui, né, pegou o celular e falou assim O que um admira mais no outro? Começando por você Perdi Ah, se o filhado voltou, para de passar O que eu admiro em vocês é que você tem eu Eu admiro seu bom gosto por mulher Amor, o que que é isso? Opa, entendo errado? Ah, é isso aí que eu falo isso O que? O que o que? Eu gosto que ele é bem-humorado e ele tem um coração muito bom E ele é muito carinhoso e ele é meu namorado Eu não sei o que é isso, não sei Boi, Aguilão Obrigado Eu mais gosto de você, meu amigo, sua humildade Eu acho que a sua garra, você tente, a chuva muito foda, acho que você pode batalhar Vai falando aí pro povo É, vai estar meu raciocínio na metade Eu falei um monte de coisas, falei que se é uma mulher batalhadeira, ela tem um coração gigante Um duit boa, que ela conhece todas as coisas dela e é isso Eu acho que a gente se apaixona pelas qualidades da pessoa E não é só de qualidade não, então as qualidades, os defeitos dela são as coisas que me fazem Lear meus olhos Ah, que lindo, tio Próxima viagem juntos Próxima viagem juntos, ele é insuportável de planejar as coisas com ele porque ele não se organiza Não, deixa eu contar uma coisa pra mim Eu não faço publicidade, né gente? Pra quem não sabe, eu sou cantor E a vida do cantor que tá com o meio de careta É assim, meu amigo, marca o show, aí cai o show Aí marca o show, aí vai pro show, vai pro show Entendeu? Então não dá pra... Mas ele espera pra avisar as coisas, tipo assim, horas antes Aí ele acha que talvez eu tô aqui a uma série Mas é ou não é assim? A gente ainda passou o Natal na Strata E onde que a gente passou o Natal? Na Casa de São Paulo Isso, porque deu tempo de chegar Mas sabe, não tem como Agora fala, onde que a gente vai? O que que a gente conseguiu, graças a Deus Eu não vou ter um show dia 9 de janeiro Então a gente vai pra Fazenda agora Pra passar a virada Onde o Eta Show também só caiu o nosso show Então a gente vai pra Fazenda Passar com meu pai Sim Com a minha família Depois, Deus quiser, a gente vai pro Nordeste Algum canto lá Ficar só nós dois Que eu acho importante Ele estava devendo essa viagem Sim, eu acho muito importante essa questão Do casal ficar muito só nós dois Eu acho que tem que ter esse momento pra gente Porque ela trabalha com muita gente Eu trabalho com muita gente Sim, sempre tem muita gente Então é bom, né? Pra poder Porque eu gosto de ir pra roça Eu gosto de ir pra roça com ela Eu gosto de ficar de bolinha, né? Sim Vocês pretendem se casar? Como a resposta é do morar junto? Eu acho que vale pra tudo, né? Gente, se a gente tá junto é porque a gente pretende Tipo assim, eu não perderia tempo de estar com uma pessoa Se eu não tivesse pretensão de ter alguma coisa que vai ser à frente Porque eu já não tô com idade, né? Não sei se não vai ficar brincando de namorada, não Eu também, eu tenho muito sensação Se você não tiver aí que a gente já fala Eu acho que a gente já fala Eu acho que a gente já fala Ah, é luxo Pensam em filhos? Sim, quero ter cinco Ah, para de ser fácil Que eu fui falar três, eu acho chorando Quase não foi três, queridão Mas assim, acho que tem que ver Porque a gente se ama muito Tem essa vontade de casar, morar junto Ter filhos também Já que tem que ver como é que o mundo vai estar, né? Vai ter mundo indo até lá, honesta Eu tô pulindo de ver algumas coisas atingir a terra E a gente parar de existir É por isso Eu acho que antes o meteoro bater aqui Nós morremos antes dessas coisas aí É A gente tá ficando nessas bênçãos É por isso global Essas coisas aí, muito pesadas Mas não sei, né? Vai que melhora as coisas ou meu pé não fica? Vai que a internet acaba e eu pare de trabalhar também E fala Uma coisa aí acaba a comunicação É só a internet tomando aí Quem disse eu te amo primeiro? Ai, foi eu Gente, que vergonha Eu falei bêbada Na primeira vez que a gente viajou pra fazenda E depois eu acordei no outro dia Lembrando, morrendo de vergonha, arrependida Aí depois eu fiquei bêbado em Brasil Porque eu falei que eu amava e ele não falou nada Aí eu fiquei meio em choque, né? Aí em Brasil eu fiquei bêbado também Aí eu falei também E depois no outro dia eu fiquei meio assim também Fiquei... Será? É porque você tava com medo de falar E eu falei ainda com esse perdão É porque vai que não era, hein? Vai que era só paixãozinha É, ele foi contestando o relacionamento durante muito tempo Pra saber se a gente se amava mesmo ou não Vai lá, meu Três meses é muito tempo Me pediu em namoro Cancelou o pedido de namoro Falou te amo Cancelou o pedido de namoro É porque eu não gosto das pessoas Porque em namora cedo E o povo fala lá Dois emocionados Não sei o que Eu falei, cara, vamos dar uma segurada Vamos ficar, vamos se conhecer Viajar Ah, isso é certo É namoro, pô Porque é melhor, né? Sim, vai Quem é o mais divertido? É... Não sei Eu acho que empata Eu não sei É o dia inteiro a gente faz um gracinho Eu acho que empata Quanto tempo de namoro? De namoro mesmo? Dois meses, né? Dois meses e meio? Namoro mesmo? Ou três? É, foi em setembro, outubro, novembro e dezembro Só tem três meses? É, porque a gente já tá feia Tem mais, tipo, cinco meses assim Que a gente fica Vocês tem medo de se expor e infelizmente De não ficarem juntos E terem que se explicar a todos? A gente tava falando sobre isso, ó É isso, mano Tipo, a questão de não querer expor o relacionamento Porque às vezes quando você tá ruim Aí tem que expor Porque todo mundo percebe que já tá ruim Aí quando tá bom tem que mostrar que tá bom Se não mostrar que não tá bom Fudeu aí, porque tá ruim Entendeu? Aí tem que toda hora ficar se provando Se você quer Eu acho que a gente Exatamente O certo é a gente expor o que a gente quer Sim A gente tava conversando sobre isso ontem Eu até falei a moça e a gente Se Deus me livre a gente não ficar junto mais Vamos se respeitar, tipo assim No término Não vamos ficar, tipo, expondo um ao outro Porque é muito feio, né? Quando o casal brilha e fica, tipo assim Falando uma hora do outro Então isso já é um combinado entre a gente Como foi o primeiro beijo Depois do clipe? Quem tomou a iniciativa? Quem são eles não acham Eles davam o empresário dele pra falar comigo Aí teve um dia que o empresário dele me chamou Pra ir pra casa dele Pra ficar lá de resenha Aí ele mandou o empresário dele embora Aí eu fiquei lá conversando com ele sozinho Aí a gente começou a conversar Aí ele foi um beijo Ah, ele foi lá que te regi Foi? Foi toda uma resenha, né? Conversando no vinhozinho Mas qual a diferença de idade, nossa? É porque eu vim essa pergunta Por isso que eu tô falando É, eu tenho 25 Ela tem 26 A gente tem... Qual que tu lê a gente diferençada Você fez agora? Sim, ele é um nenenzinho De seis meses de diferença Ele é um nenenzinho, gente Eu sou mais velha do que ele Gente, então é isso Tem mais perguntas Mas vamos deixar pra outro vídeo Outro vídeo Porque a questão vai ficar muito longa Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Ativa as notificações Deixa mais coisas aí Pra eu poder gravar com ele Que vocês querem ver, tá? Que eu vou... É... Tem que ser dança Porque eu sou muito ruim de dançar, gente Qualquer outra coisa É isso Tamo vendo Beijo Tchau